Desculpa Desculpa A minha dor é você O remédio da minha saudade Pra melhorar Vou bebendo tentando esquecer Quanto mais bebo lembro você Bateu saudade O culpado aqui sou eu Quem não soube cuidar Agora eu tô morando na porta do bar Tô me afogando na bebida E quando me pego chorando No canto do bar Ouvindo uma moda que me faz lembrar E é das mais doídas Bateu saudade Meu amor venha me socorrer Pra curar minha dor é você O remédio da minha saudade Pra melhorar Vou bebendo tentando esquecer Quanto mais bebo lembro você Bateu saudade Bateu saudade Bateu saudade Meu amor Bateu saudade 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 Bateu saudade